Quem começa? Eu? É teu canal? Oi gente, tudo bem com vocês? Eu não sei iniciar vídeo, vocês perceberam. Então, hoje eu tô com a minha querida amiga Ashley Dayane. Tá parecendo um livro, não... Não, tá, é. Não liga pra esse livro que tá aqui embaixo. Hoje a gente vai fazer aquela tag, cante a música. Eu não sei o nome da tag, mas eu vi no canal do Luba e eu achei bem legal. Que é... a gente tem 50 palavras aleatórias e que é escrita por nós, porque a gente não tinha nem três que deveria pra gente. E daí a gente vai pegar uma... um papel? Não, a gente vai fazer um papai pra ver quem vai começar primeiro. Daí se eu ganhar, daí eu vou assim... Daí depois dela sou eu, depois de mim sou ela. Daí a palavra que tá escrita a gente vai ter que cantar uma música, independente de qual for a língua e a música. Paródia e essas coisas. Ah, e lembrando que também... Lembrando que a gente só tem 20 segundos pra pensar em uma música. Par. Par. Impar. Vou descer e já. Um, dois, seis, quatro, cinco, seis, sete, quatro, nove, dez, onze, doze. Doze é par. Eu ganhei. De novo? De novo. É porque a gente tinha feito antes já. Grave. Quando grave faz... Pum, pum. Ai, que bacana. Ah, tá. Eu sou quem disse a parte. Sabe qual que eu tinha pensado? Ah. Aquela. Eu vou mandar grave, vai. Eu só lembrei dessa música. Tá, vai. Agora sou eu. Agora é você. De novo ou novamente. Vai. De novo ou novamente. Meu Deus. Eu achei que eu fizesse a ver sobre você, vai. De novo ou novamente. Duas horas depois. Não sei. Não sabe. Não. É me instilando novamente. Ah. Olha lá. Olha aqui. Caiu. Caiu? Gato. Como é que... Eu não sei. Não dá aquela mãozinha. Aquela. Ah, tirei o palco do gato. Mas tinha outro que eu tinha feito pensando no gato. Só que eu esqueci. Gatinho, gatinho. Gatinho, gatinho. Deixa eu... Não, não. Bebe. 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 Não. Não sei bebe. 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 Deu. Take out you cry, baby. Cry, baby. Ai, cara. Que que? Eu. Men in my jeans. Hey, hey, hey. Bloqueado. Bloqueado? You blocked me on Facebook and now you're going to die. Sabe aquela lá? Eu não lembro o nome, mas é tipo isso, cara. Você tem bo... Ah, já deu? 22 segundos ainda. Próxima palavra. É chilei. É chilei. É chilei. Que a sorte esteja comigo, acompanhando. É o meu papai. Nossa. Acompanhando. Nossa, a gente nem mostrou onde está os papaios, né? No spot. Novinha. Ô, novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o período da gente. Que não é de bocas. Bela música pra ser cantada, não é? Ainda mais que o YouTube tá com esse negócio de family friendly. Tem outra? Tem outra que eu... Mas já foi? Faleu. Peguei na minha. É que eu sei que a minha é porque tá deformada. Tela. Staring at the... Ah, meu Deus, que que é? Static screens da Gloomy. Eu não sei cantar, mas eu sei. Tu não sabe cantar, mas tu sabe. Beleza. Static screens da Gloomy. Acertei. Deu. Não adianta. Acertei. Tem na música? Deu. Tá. Parabéns. Eu senti o... De coronavírus. Parabéns pra mim. Gente, a gente não sabe fazer vídeo. É uma das primeiras vezes que eu faço. Cara, eu poderia ter colocado o Robby. Nossa. Que que é assim? Robby? Vamos colocar Robby. Não. Já deu. Tô noendo aqui, gente. Pensa. Ai. Ah, anjo. E os anjos cantam, nosso amor. Oh, oh, oh. Ah, sem graça. Eu pensei naquela música Angel of the Shotgun. Ou sei lá, Angel of Darkness. Eusita, eusona. Ligou. Quê? Ligou. Só calma e me envi. Pode ser? Tá. É ligar? Tá. Ligou é verbo? Tá. Então vai. Menina. Menina, me dê a sua mão. Pense bem antes de agir. Se não for agora, espere lá fora. Então deixe-me ir. Um dia eu te engano nessa sua mente. É má confusão. Tá? Para com a... Salta, minha mãe. Eu não conselhei que você ia mal. Eu não posso estudiar. Se eu sou basquera assim, eu nem vinha. Tô bebendo champanhe, cantando latinha. Mas tive que perder pra poder dar valor pra você. Entender seu amor, mas não quero ser mais. Verão. Meus olhos. Summer. Eu sei. Eu sei. Desculpa, meu bem. Summer, 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 summer. Summertime sadness. Pode ser? O que é isso? Tristeza de verão. Acho que é isso. Da Lana Del Rey. Mas eu sei outra com summer. É timbre, eu acho. Eu não tinha pensado nessa música. Eu só sei uma mãe. Se tinha verão, foi. Foi. Ela fala summer na música também aí. Então foi. Eu só espero não virar nele. É legal. Love you. Love you? Você botou? Aham. Tá. Don't give up, na, na, na. Don't give up, na, na, na. Como? Let me love you. Let me love you. Do. É do. É do. Gente, o meu inglês não é fluente, mas não escuta. Não escuta, sabe? Passando vergonha, mas não escuta. É. Só isso, né? Espero que não aconteça nada demais. Motinha. Dança da motinha. Dança da motinha. Que resgatado. Nossa. Nossa. Eu tive que botar essa. O que é essa? Não sei. Não. Acho que é demônio. É? Cadê? Crackack é a Lola. Save. Tu nem sabe o que eu coloquei. Tá. É Crackack é a Lola. Né? Take me, I'm a single. You will make a brilhinha. Save me if I become demons. Is where my demons... Meu Deus, eu sei tantos que não. Por isso que eu botei. Elagia. Bitch, but I have my money. Eu não sei o que eu tenho mais. Caraca. Eu tinha pensado que é o Lola. Dá pra buvitar, gente? Cês são... Cês... É, a buvitar é me ainda. Cês sigam pra ser madinha. São todos os dias. São todos os dias. Descei orgulho da nação, Mestre. Vai, descendo a bandeira do meu coração. Tá, vai. Arroz. Feijão. Batata. O que falta? O que falta? A minha alma. Canta pra ela, senhora não tem ação. Não quero cantar. Mãe. Eu sei. O. Ca. A. São. Essa é da minha. Olhos. Olhos? Ai, que letra mais... Mais estranha. Olhos. Dá. Olhos. 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 Eu me lembro, mas eu não sei. Nossa. Olhos. Os olhos são lindos. Nem existe. Não. Perdi. Eu não vou ficar meia hora pra acreditar essa merda. Banana. 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 Também tem aquela... Não, cara. É banana. Aí tem aquela lá que é da... Aquela moça lá que ela canta... Minha merda é banana. Banana. Que merda é essa? Minha... What the fuck? Acho que é isso. Esse vídeo deve estar muito chato pra quem está assistindo. Ah, pera. A outra tá... A outra que eu não quero aparecer, gente. É que eu sou muito feia. Desculpa. Ah, tá. Então daqui, a palavra que eu tinha pego era boy. A gente não tá mostrando porque é desse tamanho, tá? É, não tem como ficar. Tá, boy. Aquela música, Céu do planeta, da Rádio do Inimigo. Ah, na, na, se the boys don't cry. Fuego. Solo e fuego que... Aquela música que a gente tava... Era fogo que eu escrevi, não, fuego. Não, é fuego. Tá, é escrito... Eu tinha escrito fogo no meu. Não, mas eu acho que eu sei uma com fogo pra você pegar. Se você pegar a... Porque eu queria... Aí, não sei. Ah, tem, 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 tem. Tem. Cê tá mesmo, eu acho. Eu acho. Já sei uma... Melhor jeito de falar que sabe alguma coisa. Já sei uma... Tic-tac. Tic-tac on the clock. Que merda. Meu Deus, tic-tac da... Não, eu não pensei. Eu não sei. Ai, eu nem coloquei, eu nem coloquei. Faz uma sorte aí. Tu. Tu. É trevo de quatro folhas. É manhã. Escreva uma palavra, tu. Agora eu vou encerrar. Então, foi isso, gente. Eu espero que você pode falar também, tá? Se vocês gostaram, deixa o like. Se quiser ver mais vídeos como esse, se inscreve aqui no canal. Link. Compartilha se quiser me ajudar. Não precisa compartilhar, mas se quiser ajudar. Eu tô o tempo, eu tô olhando pra cá, mas a porra da quebra tá aqui. Se quiser me ajudar, é só compartilhar. Tá de barra, tá de barra, tá de barra. Tô de barra, tá de barra, tá de barra. Tchau. Tchau, gente.